O Ministério da Saúde recomenda que todas as crianças do país de seis meses a um ano de idade tomem a dose zero da vacina contra o sarampo. De acordo com o Ministério, elas são as mais suscetíveis a contrair a doença e por isso destaca a importância do cumprimento do calendário de vacinação. O Ministério garante que o estoque é suficiente para atender todas as crianças do país dessa faixa etária. Do jeitinho tradicional ou mais tecnológico, para muita gente as rádios ainda continuam sendo a fonte principal de informação e o que chama atenção é que muitas já estão nas plataformas digitais. Sintam muito bem-vindos à nossa melhor programação com todo amor e carinho e aqui a gente passa dicas e informações do Brasil e do mundo para você curtir geral, tá bom? Porque quem manda na programação é você com tudo com tudo. O rádio, de certa maneira, é um sobrevivente. Ao longo da história da comunicação, muitas vezes teve a sua extinção decretada, mas ele resiste, mostrando a sua capacidade de reinvenção. É o que afirma o professor e jornalista Ed Wilson, pesquisador e apaixonado pelo rádio. De fato, houve um impacto muito grande com a chegada da televisão no rádio, né? O rádio ficou praticamente como um vitrolão, tocando apenas música, mas depois o rádio teve uma capacidade de se reinventar com o jornalismo. Esse foi o grande achado, a grande saída do rádio quando houve esse impacto da chegada da televisão. Uma tecnologia nova, ela sempre vai impactar nas tecnologias antigas. Impacto que o rádio soube driblar bem mesmo com a concorrência da internet. Albino que o diga, foi para a internet que ele levou o amor pelo rádio, montando sua própria emissora em casa. Inclusive, tudo aconteceu através de uma brincadeira dentro de casa, mandando áudios para a galera meus nos contatos, mas o que me incentivou bastante mesmo foi a minha mãe, que inclusive todos os dias ouvir rádio e eu fui ouvindo isso, né? Fui crescendo ouvindo rádio e gravando alguns comerciais, eu imitava alguns locutores e aí eu fui levando essa ideia para frente, mandando esses áudios para o público. Eles gostaram bastante, me deram muitos conceitos de, ó, leva-se para frente e eu fui levando isso. Clarissa Pontes também faz parte dessa nova geração que aposta nas novas possibilidades oferecidas pela internet. Em 2015, ela criou um canal de podcast voltado para divulgar o trabalho de músicos maranhenses, um projeto que deu certo. Nós ficamos muito contentes com todas essas mudanças no cenário, porque quando iniciamos era assim, muito poucos aqui no Maranhão. Marcos, que é locutor do projeto, comenta que o podcast herda do rádio essa capacidade de ser um companheiro. Uma das principais funções do rádio é essa, do rádio convencional, primeiramente. A gente ter como ouvinte essa companhia, fazer com que o ouvinte seja nosso companheiro e para eles nós também sejamos esses companheiros. Seja comercial, comunitário e até o mais recente podcast, o rádio continua vivo e exercendo seu papel de democratização da comunicação. O que eu mando aqui é você, tá bom, ouvinte? A edição de hoje do Jornal da Manhã termina aqui. Para participar do nosso telejornal, mande a sua sugestão para o e-mail pautasjornaldamanhã.ufima.br ou ligue para o telefone 3272-9100. E se você perdeu alguma reportagem, basta acessar o canal da TV Universitária no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta amanhã. Um bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri